Olha, nós não temos nenhum cargo da administração nossa prometido, nem a partido político, nem a ninguém. Nós vamos nomear todos os cargos por competência. Quem quiser ser secretário municipal, seja funcionário público ou seja qualquer pessoa, vai poder mandar o seu currículo. Nós vamos separar os quatro melhores currículos, vamos chamar essas pessoas para uma entrevista e o melhor dos quatro será nomeado secretário de cada área. Tenho certeza que Araraquara nunca viu isso até hoje. É Pedro Té de 30